O roteiro turístico pela região dos lagos é um dos mais cobiçados pelos visitantes do país. Em Cabo Frio, a alta temporada de verão atrai milhares de pessoas. A cidade chega a receber o triplo da população residente. O setor do turismo é beneficiado diretamente. Na área náutica, teve um aumento de 30% no número de contratações. A gente tem várias marinas, várias empresas com ofertas turísticas de passeios de barco, mergulho e outros serviços que é ofertado na cidade. Chega esse período, dobra ou triplica o número de embarcações operando. Com isso, algumas empresas precisam dobrar a sua equipe, outras até triplicar. Os passeios de barco na cidade também estão com maior procura. Novos horários de saída foram disponibilizados aos passageiros, que querem conhecer as belezas cabofrienses a bordo. Antigamente a gente tinha uma procura em média de uma, duas saídas de área. Hoje a gente já está se estendendo três até seis saídas de área das embarcações. O aumento da população flutuante, além de impactar de forma positiva a economia, também altera o planejamento das empresas que prestam serviços públicos, como, por exemplo, a concessionária que fornece água para a cidade. A companhia adota uma série de medidas para atender o fluxo maior de pessoas nesse período, principalmente com a chegada do carnaval. A gente também fez uma série de investimentos na estação de tratamento de água. Para aumentar a produção de água, ela está chegando agora a 1.800 litros por segundo, que é um volume muito alto, muito considerável. Ela antes estava a 1.300, 1.400. Fizemos também uma série de instalações de novos geradores, porque, como a gente tem uma variação de energia elétrica muito grande aqui na região, a gente tem oito geradores na estação de tratamento de água, que caso dê algum problema, a gente não pare a produção. Outra orientação importante da concessionária é que cada morador faça a sua parte e enche a cisterna e caixa d'água. Para uma casa de cinco pessoas, a gente recomenda que a população tenha uma caixa d'água de 5.000 litros, que é o suficiente que, fazendo uma conta, que são 200 litros que cada pessoa consome por dia. Esse é um período razoável que a gente entende, que as pessoas têm que ter e se preparar exatamente para essa alta temporada, porque, como o consumo de água aumenta muito, é importante que as pessoas reservem. É importante que as pessoas limpem a caixa d'água, tenham certeza que a boia aqui controla o nível da caixa d'água que está funcionando, que a cisterna não tenha vazamento. Isso tudo é importante para que a gente garanta que todo mundo vai ter água aqui nessa época. Então, vamos lá.